Se meu carnaval não vem, invento meu sambar Meio assim, sem jeito, mas eu vou lá Anuncia, o meu silêncio é portátil Eu vou falar com o bafo xerocado de conselhos Em meio às placas do Rio de Janeiro E eu quase sei mar E eu quase sei cantar E eu quase sei nadar E eu quase sei sambar E eu quase sei matando